Vamos seguir na companhia deste meu velho amigo, rei dos lares brasileiros, entre os anos 30 e 60. No episódio anterior, eu disse que ele estava mudo, silencioso. Mas não é que ele protestou, resolveu falar, ou melhor, cantar? Vamos ouvir. Se seu ouvido fosse um microfone Ligado ao coração Eu lhe diria, vem baixinho, quero ser o speaker dessa estação Se teu ouvido fosse um microfone ligado ao coração Eu poderia te dizer, baixinho, quero ser o speaker dessa estação Eis o recado que ele está mandando, viu? Mas antes, quero esclarecer que speaker era o nome que se dava aos locutores da época Vamos prosseguir com esta trilogia que conta a história das eleições para a Rainha do Rádio Para entender melhor este episódio 32, sugiro que vocês assistam também o anterior No episódio 31, eu conto como começaram os concursos Lá em 1937, com a eleição da primeira Rainha do Rádio Linda Batista Na segunda parte, vamos saber um pouco mais sobre este concurso Cuja renda revertia em prol da construção do Hospital dos Radialistas Uma promoção da Associação Brasileira de Rádio A famosa ABR E para começar, quero falar de Vitor Costa Lembram-se dele? Era um poderoso e competente homem de rádio E já falamos nele várias vezes nesse canal Não é que Vitor Costa resolveu dar uma força ao concurso? Esse negócio de Rainha do Rádio vai acontecer na minha mão E aconteceu, jogando todo o seu prestígio e a força da Nacional Já que ele era o diretor Conseguiu adesão de patrocinadores, autoridades e dos próprios radialistas Afinal, o hospital era para ele, não é isso? Houve sorteio de prêmios, apartamentos, automóveis e até viagens ao exterior Dalva de Oliveira, casada com Erivelto Martins Formava com o cantor Nilo Chagas o Trio de Ouro Mas como o coração tem razões e a própria razão desconhece Dalva e Erivelto se separaram após dez anos de casados O casal tinha dois filhos, Peri e o Biratã Peri Ribeiro, inclusive, seguiria a carreira artística E foi cantor de sucesso Voltando a Dalva de Oliveira, a separação faz com que ela siga carreira solo E os compositores pegam carona na crise conjugal E entregam músicas que ela grava com estrondoso sucesso Quando ela surgiu como candidata à Rainha do Rádio, em 1951 Não teve para ninguém Obteve 311.107 votos Dalva de Oliveira A sua coroa Neste momento, Dalva de Oliveira está sendo coroada por Marlene, a Rainha do Rádio A coroa é passada de uma a outra E com mais justiça, e com muita justiça Dalva de Oliveira está sendo coroada a Rainha do Rádio de 1951 Neste momento, aclamada por todo o público presente aqui no João Caetano E também cercada pelas princesas no Teatro João Caetano E chegamos a 1952 A eleição deste ano é uma surpresa Com a vitória de Mary Gonçalves Muito querida entre os artistas, mas que não arrebatam o grande Contudo, sua participação foi importante Pois foi eleita com 477.826 votos Mary Gonçalves, Rainha do Rádio, em 1952 Os fãs de Emilinha ainda têm a derrota de Marlene para Marlene em 1950 Entalada na garganta E convencem a cantora a concorrer Alerta, vamos saltar Aí vem a marinha Alerta, homem do mar É a glória que caminha Esquadra em formação Com garbo a desfilar Em linha a tripulação Orgulhosa saltando o velho mar Bem amigos, ouvintes da Rádio Nacional Nos instantes finais e culminantes do nosso programa É quando vamos apresentar a minha, a sua, a nossa favorita Emilinha Borba Emilinha vence a rival, Marlene conquistando 698 mil votos A cantora Nora Ney, que depois se casaria com o cantor Jorge Goulart Ficou em terceiro A rainha do rádio de 1954 Entraria para a história ao se eleger com quase um milhão de votos Seu nome, Ângela Maria Bom, mas isso é assunto para o próximo episódio Gostou, like Gostou, manda para os amigos Gostou, visite o nosso blog Olha aí o endereço aí E compre o meu livro O blog diz como fazer para adquirir o livro Para preservar a memória do nosso velho rádio Vocês têm que acompanhar o nosso canal Até a próxima E sua grande informação Com garbo a destilar Em linha a tripulação Orgulhosa saltando o velho mar Em linha a purpura deнова Tchau, tchau